Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje domingo, mensagem de fé e esperança e eu quero trazer pra vocês uma mensagem que foi lá na Chapada do Araripe, essa semana, Deus me presenteou antes do meu aniversário, que foi dia 23 de abril, e até a Chapada do Araripe, no Mirante do Serrano, eu postei o vídeo no canal, quem não assistiu, aproveita e assiste, e esse momento eu guardei pra trazer, nesse dia, pra ficar marcado, marcado na minha vida, e quem sentisse ser tocado por essa palavra, que foi uma bênção, foi um presente de Deus na minha vida, mais um dos presentes, eu sempre digo que Deus, Ele é especialista em realizar sonhos, a gente passa por dificuldade, você me vê sorrindo, não quer dizer que não tem problema, tem? Enquanto a gente viver nesse mundo, tem problemas, mas há uma diferença quando a gente coloca esses problemas diante de Deus, e eu convido vocês, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, coloque diante de Deus, que Deus é, Ele nunca vai abandonar, pelo contrário, a gente peca, a gente erra, mas a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos, e eu fico emocionada porque esse mês de abril, toda a vida aqui é o mês de aniversário, fico muito emotiva, tem muitas lembranças, até aqui eu cheguei, 44 anos, e muitas coisas vêm na minha memória, e eu acho que é por isso que me deixa emotiva, muito emotiva mesmo, fico pensando, meu Deus, eu não sou nada, fico pensando, quem sou eu, Senhor? Se eu tô de pé porque Deus tem me sustentado, não porque eu sou boa, nós não merecemos nada de Deus, se nós temos alguma coisa é porque Deus tem nos dado, não porque eu mereço. E Deus tem me dado força, coragem, o ano passado foi um ano de muita dificuldade, já disse aqui pra vocês, de muita luta. Esse ano também pra vocês, pra todos essa questão de pandemia, desemprego, mas assim eu vou continuar confiando em Deus, eu jamais quero perder minha fé em Deus, buscar a presença de Deus. A gente peca, a gente erra, faz coisas erradas, se arrepende, e assim a gente vai prosseguindo, né? Tentando chegar ao caminho da perfeição, como diz em Salmo 101, verso 2, ensina-me a andar no caminho da perfeição, caminhos planos e retos. Então, caminho é Cristo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fique com essa mensagem lá na chapada do Araripe, no mirante do Serrano, que eu recebei pra vocês, bem especial, meu esposo, é, o Ed Feitosa, ele tá trazendo essa mensagem, e que fique aí pra vocês também, esse compartilhamento, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, tá bom? Deus abençoe, obrigada pelo carinho, e por tudo que vocês, pelos comentários, eu agradeço de coração cada comentário, tá? Um beijo especial. Pá com os habitantes da terra, é João capítulo 3, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus, Jesus Cristo falando do próprio Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, tenha vida eterna. Então, o que eu quero dizer, quando ele diz que Deus amou o mundo, não é o mundo físico que nós habitamos, é o mundo da humanidade, é eu, você, todos os seres humanos, o cara pode ser o pior, é, o cara, olha, é, irmã Edmilson, aquele cara ali não vale nada, mas Deus ama ele, Deus não olha, Deus não me olha como você me vê, Deus não me vê como você me vê, nem Deus me olha pra você como eu vejo, você tá entendendo? Ah, a pessoa ali não vale nada, é um cara assim, 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 mas esse é o nosso olhar, o olhar de Deus já é misericordioso, rapaz, eu queria tanto que João ali se ajeitasse, ele não fizesse nada, tá sabendo ele andasse nos meus caminhos, que eu tenha algo melhor pra ele. Então, eu acho bonito o agir de Deus, que é um ser soberano, ó, nós estamos aqui em plena chapada do ararique, criada por Deus, né, aqui, daqui, todos que moram ali embaixo, é beneficiado pelo oxigênio, que a natureza, a vegetação da serra, da chapada, tem, né, somos beneficiados, e outra, não só pelo oxigênio, mas por outras, é, outros benefícios que tem dentro da chapada, que todos que moram ali embaixo, é beneficiado. Então, eu vejo dessa forma, sabe, Deus é, Deus é soberano, é importante, Deus é supremo, é, ele é, mas ele me ama, ele lhe ama. Ah, Deus, como, qual é o amor de Deus para com a Roberta? O mesmo amor de Deus para com o Edmilson, para com o Simone, para com o Babau, para com todos. E aquele cara que estrupou, matou, é, pintou e bordou, é o mesmo amor que Deus me ama, ama você, ama aquela pessoa que tá no presídio. Agora, a vida é de escolha, alguém escolheu, faz, praticar o bem, nós escolhemos, a vida é de escolha. Olha, eu cheguei ali no Serrano, eu disse, não senhor, eu não vou, eu não vou mais, eu vou parar por aqui, daqui, se tiver um carro, a gente sobe, encontramos o menino lá em cima, e a gente dá continuidade. Mas depois que a gente tá, pá, parou, aí eu decidi, eu tomei uma atitude, é atitude boa. Tá sabendo, então o momento da gente é de escolha, então a escolha, foi escolha boa, foi pra mim tá aqui, ó. Você tá entendendo, então a vida é de escolha. O cara escolheu pra, olha, eu tô sem trabalhar, tô sem nada, então eu acho melhor pedir do que roubar. É difícil, alguém vai criticar, é, mas enquanto alguém que, rapaz, vai criticar porque alguém tá pedindo, mas lá na frente alguém, dois, três, vai dar. Você tá entendendo, então a vida da gente é de escolha. E a proposta de Deus para o mundo da humanidade, que é os seres humanos, é Cristo Jesus. Deus pegou o seu filho e presenteou para toda a humanidade, decaída, pecaminosa. A humanidade não vale nada, Roberto, mas Deus ama. Rapaz, por que Deus me ama? Eu não sei. Aí tem um hino da nossa arpa, Baborgé. Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Então, o desejo de Deus para com a humanidade é salvar, resgatar o homem. Quando o homem desobedeceu a Deus lá no jardim, imagina o jardim, olha, imagina nós estamos aqui. No jardim do Éder, né, na Mesopotâmia, está lá Adão e Eva. Deus disse, Adão, não come dessa fruta. Só que Deus não disse a Eva, disse a Adão. O que é a fruta? É uma maçã? Não, é só uma obediência. É como se Babau chegasse aqui e caiu, você e Simone. Babau chegasse, olha, Edmilson, eu vou lá na pedra agora, na joaninha ali embaixo. Mas faça um negócio, eu vou deixar minha bicicleta aqui, vou deixar minha bolsa, vou deixar tudo aqui, vou deixar minha luva. Mas não mexa nessa luva aqui, não. Você pode andar de bicicleta, você pode mexer no que está aqui, mexer no celular, mas não mexa nessa luva aqui, não. Aí ele desce. Aí eu digo, mas rapaz, a bicicleta tem mais valor que a luva. O celular, a bolsa. Pode até ter uma quantia na bolsa dele aí, mas o que é essa luva, Simone? Roberto, aí eu vou mesmo. Deus testou o homem para saber se o homem era obediente a ele. Adão era um homem sábio, tudo que existe, pronto. O nome dessa planta aqui foi Adão que deu. Você está entendendo? Todos os animais da terra aqui, que estão aqui em volta de nós, que a gente não vê, foi Adão que deu. Só que um homem, para você ter uma ideia, a terra nos fedecia com os anjos, formava o coraio e subia. Hoje tem louvor, hoje está aqui, estou ligando, estou usando uma linguagem coloquial, para você ter uma ideia. Nesse tempo não existia o ser humano. Terra, céu. Aí você vai descobrir lá em Gênesis 2, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, porque a terra era perfeita. Mas quando Adão desobedeceu, Satanás desobedeceu, houve uma mudança no clima da terra. Então, Lúcio fedecia com os anjos, preparava o coraio e subia. Hoje tem louvores até ao piso. Até um dia que ele se encontrou aqui na terra e disse, olha, eu vou subir acima dos céus e vou colocar o meu reinado. Deus ouviu. O que Satanás não sabe? Se eu só pensar, ele não sabe. E Deus sabe. Se eu pronunciar, ele sabe. Está sabendo? Então, quando Deus disse, quem é maior do que eu? Aí saiu do sopro de Deus, o anjo defensor. O querubim, o Gabriel, o arcanjo. Então, Satanás foi expulso da presença de Deus. Ele levou a terceira parte dos anjos com ele. Alguns voltaram. Quando voltaram, alguns dos anjos, Deus disse, eu não quero. Deus prendeu esses anjos até hoje em prisões eternas. Toda essa bagunça, essa desobede que existe na face da terra é Satanás. Aí Deus quer provar para ele, fazendo um ser humano que é capaz de adorar. Aí Deus criou Adão. Só que, beleza. Deus fez Adão. E Deus... Aí Deus olhou para Adão, imagina uma serra dessa e disse, olha, não é bom que o homem viva só. Eu vou, né, fazer, loei uma adjuntura. Aí Deus cria uma mulher. Faz Adão pegar no sono profundo, tira da costela de Adão e gera uma mulher. E quando Adão desperta que vê aquela mulher perante ele, Deus não falou para ele, não. Deus olhou para a mulher e disse, olha, tu é carne da minha carne e o osso do meu osso. Do meu osso. Vai chamar varão, porque do varão foi tirado. Deus não falou isso para ele, não. A sabedoria dele, né? Então a mulher tem que andar lado a lado do homem, não atrás. É aquilo lá das populares? O pessoal fala errado. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas não é. A mulher tem que andar do lado do homem. A mulher tem que ser protegida pelo homem. Um perigo de morte entre eu e Simone. Eu tenho que dar a vida por ela, mediante a lei do Senhor. Então, ela é auxiliadora, ela está me ajudando. Aquilo que eu não posso fazer, ela faz. Eu estou lá, não. Hoje é o mundo moderno, a mulher tem que trabalhar, a mulher trabalha. Para mim é uma vida melhor o estado, né? Isso é normal. É uma decisão. Então, Deus expulsou do Éden. Adão, Eva, sentenciou os três, sentenciou. A serpente nunca falou, o animal nunca falou. Só na liturgia grega que eles... Eita, minha irmã se vai trair lá, eu não queria. Aí então, Roberta, para você ter uma ideia. Então, quando Satanás falou na boca da serpente, usando a serpente, fazia, olha, foi isso que Deus te disse que tu não comerás. Mas como, porque quando eu estou usando linguagem coloquial, quando tu comer, tu vai ficar sábio igual a ele. O desejo do ser humano é essa ambição de querer saber aquilo que muitas vezes, Roberta, Deus não permite que nem eu, nem você, ninguém aqui saiba, além daquilo que é determinado para a gente. Tem um limite. E dentro desses limites, a gente foi estabelecido por ele. E dentro desses limites, eu vou viver bem, você vai viver bem, dentro da sabedoria de Deus. Isso é normal. Mas quando o homem tem a ambição de querer saber, além daquilo que não é determinado para ele, aí a coisa complica. Você está entendendo? Então foi isso que aconteceu. Ela foi, comeu, é, foi uma maçã, não, desobedeceu a Deus. Foi o exemplo que eu dei. Está sabendo? Rapaz, o jardim tem de tudo, só não é necessário. Aí Deus chamou o homem e disse, por que tu comeu isso? Aí você vê que ninguém assume culpa. Foi a mulher que tu comeu. Está vendo? Quando Deus chegou para Adão e disse, aí, pai, tu comeu? Isso foi a mulher que tu me deu. Aí Deus disse, rapaz, e aí, mulher, foi a serpente. Deus sabia que a serpente não fala. Aí já disse o seguinte, começou, olha, do suor do teu rosto comerás. Falou para o homem, diria que a vida do homem na face da terra não é fácil. Para ganhar a vida honestamente, estou falando honestamente, do suor do teu rosto. Meu amigo, suor é do seu, suor é agora. Aí vem a mulher, vou multiplicar as dores de parto, como é que Deus vai multiplicar aquilo que você não tem? Porque antes, ela já gerava, já tinha gerado filhos. Você está entendendo? Então, foi o que aconteceu. Sentenciou a serpente. Você vai rastejar, vai comer do pó da terra, mas vai nascer um da semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Ele já não estava falando mais da serpente, simbolicamente, mas estava falando uma tipologia que era Satanás. Aí, os dias vêm, vêm passando, pronto, Deus expulsou Adão. Mas, rapaz, Deus é tão amoroso que expulsou Adão, Eva, do paraíso, foi, Deus expulsou do paraíso, sai daqui, ainda tem mais. Ele expulsou e botou dois anjos com uma espada de fogo para eles não entrarem no paraíso. Mas, Deus é amor e fez isso com os seus filhos, poxa, Deus é justiça. aí, aí imagina, aí eu dou uma pausa aqui, vou pular mais de dois mil anos, mais de mil anos para frente. Aquela promessa que ele disse, da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Maria de Nazaré, escolhida por Deus para gerar seu filho. Jesus nasce e pisa a cabeça de Satanás. Na cruz do Calvário, Jesus diz, pai, está tudo perdoado, tudo perdoado. Eles não sabem o que faz, para isso é o que eu vi. Então, Jesus se ofereceu por toda a humanidade. A cruz de Jesus era para mim, para toda a humanidade. Mas, aprove Deus por Jesus Cristo nos poupar, abrindo o caminho para o jardim. Está vendo aquela tipologia do jardim, do Éder? Aí, o jardim já é o paraíso. Por expulso e Deus quer trazer todo mundo de volta para o jardim. Deus não expulsou Adão e Eva? Aí, Deus quer trazê-los de novo para o jardim. Agora, através de Cristo. se eu não for, se Babau, se tu não for, se Simone não for, se esse casal não for a Cristo, eles não vão voltar para o jardim. Porque só quem tem acesso para levar o homem ao jardim é Cristo. Eu sou o caminho, aí não existe religião. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, assuma o poder de Deus, a não ser por mim. Então, Deus quer trazer todo mundo para o jardim. Para onde começou a história, a criação, agora o paraíso, que é no céu, todo mundo, Deus quer trazer todo mundo para o céu, para a presença dele, para o aconchego dele. Está sabendo? Agora tem que ser por Cristo. Se eu não for a Cristo, aí não depende de religião. Aí, não tem religião, tem Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É de mim, eu santo a religião, não faz nada por mim. Se eu não trabalhar e nem se eu não trabalhar, está sabendo? Eles podem até me dar um mês, uma cesta baixa ou dois meses, uma cesta baixa. Um irmão pode até me dar uma ajuda, mas eu tenho que trabalhar. Porque Deus me sentenciou lá no jardim. Ou seja, eu herdei a herança. Se eu não trabalhar, se tu não trabalhar, honestamente, agora quem quer ganhar a vida faça, escolha. Mas entre o certo e o errado, eu procuro tentar fazer o que é correto, diante de Deus. Eu louvo a Deus por estar nessa manhã aqui, já estamos terminando o período dessa manhã com você, com o Babal. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, mas isso não quer dizer que a Assembleia de Deus é a igreja certa. Você está entendendo? Antes de Cristo, no tempo de Cristo, tinha mais de 4 mil religiões. E ele chega com a proposta de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se eu não tiver a verdade, a vida, e não trilhar o caminho de Cristo, eu nunca vou chegar a Deus. Porque Ele é que leva o homem a Deus. Ele é que leva o homem ao céu. Então é necessário que todo ser humano, não, eu pinto e boto, tem que ir a Cristo. Quando a gente vai a Cristo, a gente vai, rapaz, eu vou morar no céu. Mas um comedor de feijão, sim, Jesus comeu peixe com pão na praia, comeu outras comidas que hoje talvez eu não comeria por causa do estilo dos judeus, que comam certas coisas que eu não comeria. Então, é muito bom, é um presente de Deus. Entenda que antes da fundação do mundo, Deus já nos via aqui. Parece mentira, né? mesmo com o sacrifício, foi dificultoso para mim chegar aqui, eu não vou mentir para vocês, foi, para mim foi dificultoso. Mesmo conhecendo o local, mas nunca tinha vindo de bike, de bicicleta, de carro, deixar ali moto, e descia para cá, como já fui mais adiante, mas hoje foi diferente. Você está entendendo? Hoje foi diferente. e por ser diferente, está sendo melhor. Em nome de Jesus. Então, lembre-se, se tiver uma Bíblia em casa, estuda a Bíblia. Se quiser fazer uma visita à Assembleia de Deus, visite uma igreja, procure estudar a Bíblia, a Palavra do Senhor. Babau, a Igreja Babau, Congregação Cristão, visita, aprenda a Palavra do Senhor, porque a palavra, a Bíblia é para a gente estudar. A Bíblia é para a gente estudar.